Música Todas as características do Brasil são dadas por quem, na realidade, construiu esse país, que foi a Comunidade Preta. Música Rio Negro é um documentário de longa-metragem sobre a presença e a contribuição da população negra para a formação da cidade do Rio de Janeiro. Nesse documentário a gente busca justamente desvelar como que essa população influenciou e foi fundamental na formação, a partir da contribuição do ponto de vista econômico, cultural e na nossa formação social. O filme traz entrevistas com personagens muito importantes para o movimento negro e para a população negra do Rio de Janeiro. Por exemplo, a professora Lena Teodoro, que traz uma visão sofisticada sobre o Carnaval do Rio de Janeiro. O Haroldo Costa, que é um ator importante para a história do teatro brasileiro e o teatro negro no Brasil e no Carnaval também. E o Álvaro Pereira do Nascimento, que é um professor que nos traz uma visão muito interessante sobre os detalhes da Revolta da Chibata, uma revolta que foi decisiva na história política da cidade do Rio de Janeiro. Os navios que foram tomados pela revolta apontaram os canhões para o Palácio do Catete, isso não foi pouca coisa. E esse evento histórico representou um grande temor para as oligarquias que dominavam o poder e continuam dominando. É também um grito de liberdade desses marinheiros que vai, obviamente, colocar a cidade em perigo, é uma ameaça naquele contexto, é visto como uma ameaça, mas ao mesmo tempo uma revolta absolutamente legítima no sentido de que reivindicava direitos básicos para todos os brasileiros. O processo de democratização da política brasileira que começa nessa época e começa pelo Sudeste e começa especificamente no Rio e São Paulo bota pânico nesses políticos. Eu entendo que esses republicanos, pela falta de responsabilidade de não terem feito o que eles poderiam ter feito pela população negra e pobre do Rio de Janeiro, eles partem em fuga para Brasília. Quando a gente pensa na transferência da capital para Brasília, do Rio de Janeiro para Brasília, a gente deixa de refletir sobre as motivações que levaram a esse processo, que é um processo muito radical. A gente tira o poder constituído de uma cidade e vai para outra. Quais são as motivações que levaram isso a acontecer? A nossa defesa, o que a gente está construindo como uma nova perspectiva, é que eram argumentos racistas que consideravam a população negra da cidade do Rio de Janeiro como uma ameaça. Tendo na sua consciência, a consciência desse político, desses políticos, a ideia do que esses negros e negras foram capazes de fazer na história do Brasil, era uma tensão. Isso existe desde o século XIX, XVIII, XVII. Viver numa capital onde a maioria é negra sempre foi um temor.